Eu queria saber quem te amo. Aposto que vai ser comigo. Eu não quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eca. Para de encarar, tá me assustando. Eu tô te olhando porque eu gosto de você, Charlie. Ah, tudo bem. Vamos fazer o que você quiser. Não, tudo bem. É que... sou novo nisso. Deixa eu ver o seu pênis. Qual o problema? Você não me quer? Ah, meu Deus! Isso aí, garoto. Acho que ele tá chupando ela. Ah, para! Não consigo respirar. Eu te amo, Charlie. Eu te amo desde a terceira série. Obrigado. Ah, então gosta de bancar o difícil. Ah, pra trás! Eu li na revista da minha mãe que isso aumenta muito o prazer. Não se preocupe, é a minha primeira vez também. Primeira vez o quê? Que mata? Não, Charlie. Que faça o amor. Cai fora, sua louca! Você não é mais meu namorado. Eu te amaldiçou. Você é o quê? Eu te amaldiçou. Nunca será feliz. À sua volta, o amor vai cair como chuva, mas não vai conseguir segurá-lo. Seu coração vai sofrer. Qualquer garota com que você transar, só com o próximo namorado vai se casar. Isso é Phil Collins? O que aconteceu? Deu uma dedada nela?